E aí 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 Sala tá no grupo lá da Gastroavis, mano, aproveita e faz um agradecimento especial lá para todo mundo que tá lá, organização, pessoal que já tá incluído, que vai estar aí, estão chegando. Sim Pessoal que tem alguma informação que todos precisam saber, aproveita e tá no grupo agora. Legal, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer, antes de agradecer o pessoal que comprou a ideia, eu queria agradecer as pessoas que acreditaram na nossa ideia. O Valério, como falou assim, a gente estreitou laços depois de uma live, conversando, de um evento depois de uma live. E quando surgiu a ideia do Gastroavis e assim, e buscar parceiros, foi o primeiro nome que a gente foi atrás, assim. E eu queria até agradecer, Valério, em nome do nosso pessoal aqui, assim. Porque não teve, eu vou pensar. Ah, deixa eu ver alguma coisa aqui. Isso eu ouvi de vários. Ah, deixa eu ver a proposta. Ah, eu não sei. Ah, não é a hora. E vocês abraçaram como a Choque Master também. Foi na hora, não teve. Enfim. A todos. O Bruno, que acreditou no nosso trabalho aí também, assim. Então, de coração, obrigado mesmo. Sem vocês, iria ser muito mais difícil. Talvez não teria tudo que a gente tá conseguindo colocar nesse evento. E o pessoal que acreditou e comprou a nossa ideia, a gente tá se preocupando nos detalhinhos, assim, pra cativar todo mundo que vai tá vindo. Eu queria agradecer de coração. Como eu falei anteriormente, é um evento de criador pra criador. Então, dificilmente alguém vai sair daqui descontente, né? Procuramos profissionais aí gabaritados pra poder passar conhecimento. O chefe, vocês depois vão falar. Eu sou suspeito, mas o cara manda muito bem. Então, a alimentação tá garantida. E o bate-papo, que é o que a gente mais gosta de falar de passarinho, eu acho que não vai faltar assunto pra todo mundo, né? E um abração, então, né, Sal? Um abraço pra todo mundo. Tem o grupo da Gastro Aves, a gente agradece a todos vocês pela compreensão. Todos vocês que estão já viajando, vocês que são mais de longe, tem pessoal na estrada. Tem pessoal vindo do Nordeste, cara. Isso que, assim, a gente, como foi falado lá no começo, a gente achava que no máximo 30, 40 pessoas. E hoje a gente tá fazendo uma conta aí, tem nove estados aí do Brasil vindo pra cá. Cara, assim, pra mim que tô começando esse mundo, cara, assim, eu tô super feliz, super contente. Tá feliz mesmo? E se eu pedisse, você tá faceiro, você vai concordar? Tô faceiro hoje. Então, você sabe o que é faceiro, né? Eu sou faceiro. Eu, 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 não, eu morei, eu morei em Florianópolis um tempo, então... Sabe o que é faceiro, homem? Faceiro é feliz no sul do Brasil, hein, pessoal? É bem. E hoje a gente tá bem faceiro, meu, assim, eu posso falar em nome da equipe toda, tá todo mundo bem feliz. Não tem graça, achei que eu ia ter pegado essa. Dessa vez não fui. Não valeu. O Piazão aqui é criado, ó. É, meu, ele tá disputando na camiseta já, ó, na camiseta. Ah, é, agradecer, aí, o presente, aí. Pessoal, deu, agora as nossas lives vai estar muito mais apresentadas. Sério? É bom usar ela, vai fazer jus, né? Dá o carinho que eles estão fazendo. Mas lançou aqui, né? Aqui, acabou de chegar. Parabéns, pessoal. Fica aí, fica aí, não me abandonem. Pessoal, outra coisa, ó o copinho do Bio Ampligene aqui, ó. Consegue focar a Lininha. É só você entrar lá no ampligene.com.br, tem a pulseirinha aí. Ih, eu já tirei, eu não sou acostumado a segurar. O Lininha depois me xinga, que ele foca e eu tiro do foco. Você não ajuda o Lininha, por favor. Não, só prejudica. Copo maravilhoso, é um copo térmico, hein? É só entrar no ampligene.com.br. Tem a pulseirinha também, pessoal. Bio Ampligene, tá? E vai ter mais produtos. E você pode entrar no site do Ampligene, pessoal. Tem também o cupom de desconto, que é o Bio 10. O Lininha, não sei se vai conseguir pôr na tela, mas é o Bio com dois E. Coloca lá, Lininha. Quando você terminar lá no Carinho de Compras, o Valério já... Nós fizemos, inclusive, um vídeo explicativo. Você chega lá no final, tem no Carinho de Compras, lá tem cupom de desconto. Clica em cima, aí você digita Bio 10, como tá na tela, Bio com dois E. Bio 10, você vai ganhar desconto não só nos produtos Bio, pessoal. E essa é uma forma de a gente ajudar os criadores do Brasil. Tudo que você comprar no site da Ampligene, que é ampligene.com.br, você vai ter desconto, tá, pessoal? Do valor que está lá. Então, é uma forma de ajudar também você, criadores. Sim, eu ia chegar agora. Choque Massa, pessoal, botocom.br. Ele disse que não tinha como não copiar o Bio 10, que vocês não iriam aceitar, que vocês iriam aceitar. Então, também é Bio 10, tá, pessoal? Choque Massa, botocom.br. Olha, eu nem sei quantos mil itens tem lá para a sua ave, de tantos que tem. Você entra lá, mesmo sistema. Quem compra online, sabe muito bem. Lá no final, tem o Carinho de Compras, lá tem os cupons de desconto. Você entrando no Bio 10, vai adquirir esse desconto, então. Pessoal, coisa boa, você que está do outro lado, está digitando o hashtag COFFRJ, o Brunão liberou, então, uma anuidade grátis 2024 para você de qualquer parte do Brasil. Você tem o post da live do COFF? É o Gilmar Gil Gonçalves? Não tem? Mas eu tenho aqui, então, pessoal. Daqui a pouquinho eu passo. Enquanto isso, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Eu quero continuar aqui com meus convidados. Daqui a pouco você chama lá o Celso, eu quero falar de um assunto com ele, tá? Aqui é a jogada de entra e sai, então, de criadores e participantes do GastroArts. Uma dúvida que sempre eu costumo pedir, que o pessoal tem muita, mas vou fazer meu exame de sanidade. inclusive, vale para mim. Eu não gosto de fazer exame de sanidade porque dá trabalho no sentido assim. Tem que ter um cuidado diferente. Não, tem que falar a verdade. É verdade isso aí. Certo. Inclusive, eu vou gravar um vídeo mostrando isso, brevemente, mostrando como é que funciona na Ampligem. Como que é a maior praticidade? Eu quero que te explique o seguinte. Qual a maior praticidade? Eu preciso fazer um exame de sanidade no meu criador ou criatório, para ver como é que está o geral da minha ZAB, certo? Me explica, assim, a maneira mais prática, você como biólogo molecular e você que acompanha como acontece a Ampligem, claro, não pulando etapas, mas uma maneira mais prática que você pode passar para quem está em casa fazer sem ter preocupação no exame de sanidade. Fala aí, Valério. Bacana. Vamos falar então, Cláudio. Quando você vai fazer um exame para a saúde do teu plantel ou para a saúde das tuas aves, a primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é a tua estratégia de diagnóstico. Vamos supor, eu acabei de comprar uma ave, essa ave está na quarentena e eu não coloquei ela ainda dentro do meu plantel. Eu vou fazer o exame dessa ave. Então, você vai colocar a amostra desta ave. Eu vou fazer um check-up, o meu check-up anual. Eu quero ver como é que está todo o meu plantel. Não tem necessidade de você fazer exames ave por ave. Você pode fazer o que a gente chama de amostragem do plantel, tá? Para você fazer uma amostragem do plantel, é importante que a gente respeite uma regra estatística, tá? Então, o que a gente fala? Se você tem um plantel no mínimo de 100 aves, você precisa coletar pelo menos 20 pontos. O que são 20 pontos? Não são 20 aves. A gente está fazendo uma amostragem do teu plantel. Então, você vai coletar de 20 lugares do teu plantel. Entendi. Eu tenho um plantel com 20 aves. Então, eu vou coletar 20 pontos. Cada ponto desse tem que ser o quê? Uma ave. Eu tenho um plantel de 100 aves. E essas aves ficam em gaiolas em casais. Eu vou coletar de 20 gaiolas. Ok? Ok. Né? Então, tenham isso em mente. Eu preciso coletar pelo menos 20. Ai, mas a minha... O meu plantel não tem 20. Meu plantel tem 10. Então, você vai coletar de todas. Né? Porque daí a amostragem ela é menorzinha. Então, é importante a gente ter a amostragem. O meu plantel ele é pequenininho. Ele fica em um recinto só. Né? Então, você pode coletar daquele recinto. Não, meu plantel ele tem 3 recintos. Você vai fazer uma coleta por recinto. Né? Por que eu falo de uma coleta por recinto? Porque a microbiologia de cada recinto pode ser diferente. Então, tudo vai depender muito do manejo. Então, assim, definiu teu alvo. Eu vou coletar desses recintos ou eu vou coletar dessa ave vou coletar 20 pontos vou coletar 10 pontos. Feito isso a gente vai coletar as fezes. Aí existem duas formas. Uma forma é pedir na Ampligem o kit de coleta. O kit de coleta é um tubinho acho que não tem nenhum aí pra mostrar. Né? João, tem tubinho pra mostrar? Tem. De coleta? O João vai buscar pra gente pra mostrar o tubinho de coleta. Tem o tubinho de coleta da Ampligem. Esse tubinho de coleta ele vem com um líquido dentro. Né? Esse líquido dentro ele é uma solução salina isotônica serve pra conservar células íntegras. Né? Então assim não tem nada tóxico ali né? Até as clínicas veterinárias que mandam exames pra gente a gente ensina o pessoal fazer lá né? Pra poder fazer pra poder mandar. Então se você tiver esse kit da Ampligem o que você vai fazer? Você vai forrar o fundo daquelas gaiolas onde você vai coletar pode forrar com papel alumínio né? E eu sempre recomendo você forrar à noite né? Aí deixa ali as aves fazendo o trabalho delas de manhã você passa coletando daqueles 20 pontos né? E aí você vai pode pegar uma colherzinha de café que você acabou de lavar ali com detergente né? E ir coletando ponto por ponto importante gente é... às vezes o pessoal acha que precisa mandar um monte de cocô pra Ampligem às vezes chega a caixa de 3 litros cheio de cocô gente eu consigo fazer extração de DNA de 25 miligramas de fezes então não adianta mandar pra mim um monte de cocô então não adianta pegar uma pá e tentar arrapar o fundo da gaiola não é esse o objetivo o objetivo é a amostragem então o que você vai fazer? você vai pegar uma pontinha de colher de café de cada ponto né? se você tiver o tubinho que é o kit de coleta da Ampligem mostra lá você consegue abrir pra mim aqui Cláudio fazendo um favor? Cláudio vai abrir pra gente se você tiver o tubinho pode é não precisa estragar né? não precisa ser violento nem nada o kit não fez nada pra você e essa colherinha né? é já veio uma colherzinha pra pegar mostra aí mas eu posso pegar agora eu já meti a mão na colher pode? não vai contaminar nada? ô Cláudio contaminar sempre vai tá? no caso você colocou a mão aqui vai 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 contaminar mas o método que a gente faz é o PCR é diferente de uma cultura numa cultura de micro-organismos eu pego por exemplo passo um suave eu passo essa colher na superfície ou no material que eu quero analisar e vou colocar isso num meio de cultura e esses micro-organismos eles vão crescer ali então tudo que tiver vivo aí vai crescer né? então se você contaminou isso vai interferir no teu teste porque não tá crescendo só bactérias que estavam naquele naquela amostra de fezes vai tá crescendo bactéria que possivelmente podia estar na tua mão onde você deixou a colher agora o PCR ele é um exame que ele é ele é específico ele é direto o PCR ele só me responde aquilo que eu pergunto por quê? porque eu uso uma sonda não a gente pode não porque você não tá pedindo isso eu posso misturar DNA aqui de nós todos com o PCR eu consigo falar esse DNA é do Cláudio esse DNA é do Celso esse DNA é do Liminha e né? a biologia molecular ele te dá essa possibilidade né? então por isso não tem a gente não tem tanta regra na hora da coleta de você ah, vai evitar uma contaminação né? porque por exemplo ah, a gente vai testar pra vai testar vamos falar que a gente vai testar pra circovírus você não vai ter circovírus na tua mão né? a circovírus ele vai tá ali né? nas fezes daquele animal que a gente tá testando né? então se você tiver o tubinho da Ampligem desse papel alumínio você vai pegar a colherzinha e vai colocar a amostra dentro do tubinho vai mexer junto com o tubinho vai uma etiqueta vai identificar a amostra e vai mandar isso pra Ampligem tá? você pode mandar por correio você pode entrar em contato com a gente ver uma transportadora que atenda você na tua região né? ou a gente pode gerar um código CDX reverso pra você também mandar por correio pra gente aí tem várias formas de envio né? tendo dúvidas chama a gente lá que a gente ajuda isso daí e não tenho o kit da Ampligem né? ah, como que você consegue esse kit da Ampligem? quando a gente tá por aí né? nos eventos a gente sempre tem o kit vocês podem pegar com a gente e também dá pra pegar no site né? no site tem lá você só pede o kit o kit vai até você tá? o kit ele é uma comodidade mas ele não é algo que eu posso falar assim ah, eu preciso do kit pra fazer o teste não eu não tenho o kit tô com uma urgência preciso coletar pra mandar pra Ampligem o que você vai fazer? você vai fazer o mesmo processo vai colocar lá o papel alumínio no fundo das gaiolas vai forrar de manhã você vai então coletar essas fezes da mesma forma como você coletou pra colocar no tubinho ah, e detalhe observem sempre as fezes procurem fezes que estão com sinal de diarreia fezes que estão com coloração alterada dê preferência pra essas fezes na hora de coletar tá? porque a gente aumenta a possibilidade de estar pegando de uma ave que possa estar portando aí algum micro-organismo forrou o papel foi lá com a colherzinha coletou ao invés de você colocar em um tubinho você vai pegar uma folha de papel sulfite nova vai forrar a superfície e vai depositar essas fezes nessa folha de papel sulfite vai espalhar essas fezes no papel sulfite e vai deixar secando a sombra por 30 minutos aproximadamente mas tem que secar tem que secar espera secar espera secar não mande as fezes úmidas ah, 30 minutos não secou o dia está úmido deixa uma horinha lá tem que secar é importante que seque secou você vai dobrar esse papel fazendo tipo envelope vai colocar dentro de um saco plástico vai sei lá identificar a amostra e mandar para o laboratório mas Valério aqui está indo num líquido e agora você está falando para ir num papel seco o que a gente precisa? a gente precisa que tenha integridade celular esse líquido ele promove integridade celular e a gente secar no papel também promove integridade celular que quando eu seco no papel eu não tenho água se eu não tenho água eu não tenho ação de moléculas então tem essa amostra preservada ali o DNA chega íntegro no laboratório mil vezes umas fezes sequinha no papel do que às vezes você ir na farmácia comprar um coletor universal e colocar isso sem ter essa solução sem ter essa solução então usa o papel isso para nós é muito importante mas dá para fazer o exame? dá para fazer o exame é como eu falei a biologia molecular a gente busca o DNA do vírus o DNA da bactéria o RNA do vírus e quando ele está preso no papel esse DNA esse RNA está íntegro ainda para eu poder extrair vocês nunca assistiram aquela série? CSI? que os caras iam lá CSI CSI isso boa eu não assisti esse negócio mas eu sei que tem as cenas que os caras vão lá tem uma borrinha de sangue tira ali vai para o sequenciador e vê o DNA eu sou de série a gente usa a mesma tecnologia então a gente consegue extrair DNA dali e dar um resultado bastante assertivo com bastante qualidade para os criadores então é assim é simples você deveria ter vergonha de não coletar porque acho trabalhoso não tem que vergonha nós estamos viajando sempre eu tenho que tirar esse tempo mas é que eu preciso sabe por que eu falei isso? sim porque muitos me falam isso ah meu Deus exame de sanidade é complicado pessoal eu também tinha esse pensamento e estou melhorando bastante principalmente falando com o Vitor um abração para o Vitor lá da Ampligem é o Vitor não pôde vir está em prova é importante e eu queria tirar essas dúvidas porque amanhã amanhã sábado o assunto é circovírus então hoje eu queria uma palinha porque precisa e eu como nós vamos gravar o PodView que é o podcast do Bill que estreia agora no mês de maio a gente vai gravar no estúdio montado pela Ampligem lá em Maringá então eu fiz questão devido a isso a fazer um vídeo completo vai começar lá no nosso criadouro certo? eu vou fazer das duas formas por que eu vou fazer das duas formas? aí eu vou fazer só para me castigar vou fazer os exames por esse material da Ampligem certo? e vou fazer o do papel sulfite que legal não vou fazer 20 papéis sulfite e eu acredito que nem 20 é mas não espera lá Cláudio Cláudio eu falei não é para mandar um quilo de cocô para o Ampligem entendeu? você vai colocar as 20 amostras aqui dentro é um tubo e as 20 amostras em um papel é um papel isso numa amostragem você só vai coletar de 20 aves se de repente nossa encontrou um patógeno entrei com o tratamento agora eu preciso ver eu preciso separar eu preciso ver quem está doente quem não está doente aí sim justifica você abrir e fazer para todas as aves aí é um tubinho por ave mas quando você está fazendo uma amostragem são duas situações é foi o que eu falei tudo depende da tua estratégia de diagnóstico se a tua estratégia de diagnóstico é verificar a saúde de um animal específico a coleta é só daquele animal é a mesma coisa forra o fundo da gaiola daquele animal faz a coleta individual e identifica aqui um animal 1 animal 2 3 ave 1 ave 2 ave 3 agora se você vai fazer uma amostragem do plantel a gente está fazendo um exame para o plantel e não para uma ave específica então você vai coletar de todo mundo e vai fazer uma amostra é tá mais um detalhe a gente fala que isso é um pool tá tudo bem aí eu fiz isso sim vou fazer lá no papel sulfite para mostrar para vocês vou fazer aqui no kit da ampligênio depois disso nós vamos sair de lá porque no meu caso nós vamos viajar e aéreo vamos lá para maringar e vou levar em mãos porque facilita que é o processo eu vou entregar em mãos e o Valério vai mostrar dentro do laboratório todo o processo mas agora vem a pergunta deixa eu só falar uma coisa legal aí da tua ideia então você vai fazer assim quando você você vai forrar lá os fundos das gaiolas que você vai coletar vai dar lá um montinho de cocô você vai misturar bem esse montinho de cocô vai colocar metade no tubinho e metade no papel que a gente está falando da mesma amostra e daí lá no laboratório a gente corre as duas amostras em paralelo para a gente mostrar que tanto a coleta no tubinho quanto a coleta no papel geram a mesma qualidade de resultado ótimo você vai ser legal tá mas a minha pergunta é a seguinte tá eu fiz não o bio que vai fazer especificamente para esse vídeo que vai sair no canal depois então fiz esse processo o criador lá no seu criatório coletei certo lá sequinha lá no papel sulfite como é que esse assunto vai longe e é interessante eu queria só lembrar um detalhe Valério você falou a questão de você escolher as fezes a úmida que tem um aspecto e tal o Cláudio é só para elucidar para você um detalhe é olfativo tátil e visual não precisa ser gustativo é porque senão você pode tentar não precisa é olfativo você pode sentir o cheiro tátil não precisa ser gustativo é só um detalhe Valério porque isso é importante porque tem hora que o pessoal dá umas voadas no negócio aí a gente quer esmiuçar muito o negócio não é para achar que é tortinha de limão vocês estão tentando deixar o Bill que está cansado da mente desde de manhã gravando mas eu não estou ligado hein André você viu como é que é uma live mas a minha pergunta você vê que eu não me esqueci radialista é coisa triste viu é eu sei eu como sou radialista radialista é raça eu como um pobre biólogo eu sofro aqui vai voltando foi pergunte pergunte eu não me esqueci da pergunta pergunte tá tomara que eu saiba já estou preocupado até vai eu fiz esse processo certo sim não importa se é o kit ou lá o papelzinho sulfite com o cocôzinho seco isso tá beleza aí vou enviar certo esse envio eu por exemplo a vida inteira enviei pelo correio porque pra mim é prático eu pego o CEDEX e dois dias tá lá como é que funciona isso tem um prazo que precisa chegar vai vai prejudicar o resultado se esse prazo ultrapassar fala sobre esse assunto que eu só tenho dúvida o Cláudio se tiver nesse tubinho com líquido é ideal que chegue no laboratório em até sete dias tá depois disso a gente pode começar a perder qualidade desse material né é o que pode acontecer a gente perdendo qualidade desse material né pode acontecer um falso negativo né por quê porque o DNA que estava aqui aos poucos vai se degradando e se você tinha um micro-organismo que tinha uma baixa representatividade né dentro do plantel ele pode se perder e a gente não vai conseguir ver então é ideal que chegue né ele fica na geladeira ele dura até 20 dias tá mas fora da geladeira em transporte ele dura até sete dias né então é ideal que chegue no laboratório em até sete dias tá essa líquida essa líquida tá agora aquela que está no papel pode ficar em transporte por 15 dias né que não tem problema mas hoje hoje assim os transportes que vocês têm tem também muita ligação com os transportes sim e o próprio correio eu acho que nada vai passar de 4, 5 dias muito difícil como é que funciona isso assim normalmente justamente normalmente quando o pessoal tá fazendo exame de saúde Cláudio o pessoal tá impressa né é dificilmente né o pessoal quer esperar 30 dias pra um resultado né se ainda a ave estiver doente normalmente o pessoal entra em contato olha eu tô com urgência né e a gente precisa correr com essa amostra dentro do laboratório pra dar o resultado mais rápido possível mas no sul do país Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul a gente tem boas transportadoras que conseguem entregar esse material ali pra ampligem no máximo dois dias né o dia da coleta mais dois dias né ali de Chapecó um dia né um dia já tá já tá lá em Maringá por transportadora o correio desses três estados em São Paulo também entrega muito rápido em Maringá normalmente dois dias né chega em Maringá quando você coloca por Sedex e pros estados do norte nordeste e centro-oeste e até pro estado de São Paulo dependendo da da região onde que a pessoa tá se a pessoa tá aqui até a altura aqui de de Bauru ali mais ou menos a gente pede pra enviar por uma transportadora que pega na casa do criador e entrega na Ampligem nove horas da manhã no outro dia é muito boa né pode agendar lá com a nossa equipe né vai passa lá na sua casa é claro o custo é repassado pro cliente na Ampligem não tem como como cobrir o custo do transporte mas a gente consegue agenciar ali ajudar né programar pra que a transportadora passe no criador e entregue na Ampligem então ali manda pra pra transportadora que chega muito rápido e o pessoal que tá aqui já nessa região aqui Campinas Boituva Sorocaba próprio São Paulo capital nós temos uma caixa postal em São Paulo lá na Casa Verde né então a gente pede pra mandar pra lá porque normalmente em um dia chega lá nessa na caixa postal aí eu não vou lembrar de cabeça Cláudio agora sem judioa do Valerinho né deixa eu ver se tem aqui no material no sentido da live aí vem pra cá caixa postal da Casa Verde deixa eu ver se eu tenho o João vai saber falar melhor é é tranquilo não sei dizer mas aí o que que acontece o que que o que que é o que que é o que que é o que que eu queria falar que daí então é o seguinte tudo que chega em São Paulo até as quatro da tarde viaja à noite toda noite viaja pra Maringá e tá no laboratório até as nove da manhã né então tá tô aqui em Boituva vai mandar pra Casa Verde em São Paulo vai chegar vai colocar hoje vai chegar amanhã lá no outro dia de manhã tá no Ampligênio é é bem rápido né qual que é a caixa postal da Casa Verde o endereço lá da Casa Verde caixa postal 16376 Casa Verde peraí João deixa a gente anotar João caixa postal 16376 16376 Casa Verde o CEP 02515 02515 970 São Paulo capital de novo de novo São Paulo São Paulo de novo pra ser prático pra vocês pessoal o exame chegar rápido vai direto pra caixa postal em São Paulo no outro dia chega em Maringá de novo caixa postal 16376 Casa Verde CEP 02515 970 bom isso aqui e se você não pegou volta um pouquinho a fita depois vai ficar gravado no Youtube a audiência das lives é super boa graças a Deus e se você não pegou em Maringá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri